Hoje, aqui na casa, acabei aprovando o projeto que torna a utilidade pública a Associação Família de Nazaré, que é uma associação que trabalha no João de Barro com as famílias e com as pessoas que são moradores de rua. Faz um trabalho fantástico atendendo essas pessoas, algo que a gente tem que apoiar, o município muitas vezes não consegue atender todos.